A história arqueológica da Amazônia é alvo de muito fascínio. Inspirados por relatos de exploradores como Francisco de Orellana e o Coronel Percy Fawcett, por anos muitos se perguntaram que essa densa floresta esconde sob as raízes de suas árvores. E a história dos humanos que viveram na Amazônia recentemente voltou a ser foco de interesse do público, porque saiu há alguns dias a notícia de que arqueólogos revelaram que, debaixo da floresta, provavelmente existem milhares de sítios arqueológicos esperando para serem descobertos. Será isso mesmo? Ou estamos diante de um Ratanaba Produções? Olá, este é o Arqueologia Pelo Mundo. Meu nome é Masha Gemili, sou arqueóloga e administradora do site Arqueologia Egípcia. E logo de cara vou falar que sim, essa é uma notícia real. Não tem nada a ver com um Ratanaba Produções ou algo do tipo. Essa é uma pesquisa cujo artigo saiu há alguns dias na revista Science e que envolveu vários pesquisadores de diferentes áreas. Eu acho que vale a pena mencionar que são uns 230 no total. Inclusive, eu fui saber só no final da leitura do artigo que um deles é um parcinha meu, o Eduardo Cazu, que mais uma vez, de forma muito simpática, tirou algumas dúvidas minhas e explicou alguns pontos da pesquisa. Obrigada, amigo. Você é um amigo. Basicamente, o que aconteceu é que esses pesquisadores utilizaram um radar chamado de LIDAR, que tornou possível identificar 24 construções arqueológicas antigas dentro da floresta amazônica. O LIDAR é basicamente um radar, só que ele funciona através de lasers, e que pode identificar estruturas arqueológicas que ainda estão soterradas ou cobertas por floresta densa. É uma ferramenta bem legal, porque ajuda a equipe de arqueologia a ter acesso, mesmo que remotamente, a locais arqueológicos isolados, de difícil acesso, o que não é permitido escavar. E no caso dessa pesquisa, o LIDAR foi usado pela equipe para procurar por um tipo de registro arqueológico bem específico, umas estruturas feitas com terra, chamadas geoglifos, que explicando da forma mais simples possível, são canais escavados e que formam algumas imagens. Existem outros tipos de estruturas de terra pela região da floresta amazônica, mas, especificamente para esse trabalho, eles procuraram por geoglifos. E não custa lembrar que grande parte da floresta amazônica está em território brasileiro, mas ela também faz parte do território do Peru, Colômbia, Venezuela, Equador, Guiana, Suriname, Guiana Francesa e Bolívia. Felizmente, a história arqueológica da região amazônica não é um completo mistério. Muitas equipes de arqueologia têm atuado na região há anos, seja na Amazônia brasileira ou de outros países. E todas essas pesquisas apontam que antes da chegada dos portugueses e outros europeus, a floresta amazônica abrigava sociedades densas, ou seja, com milhares de pessoas. E estavam criando os mais diferentes tipos de artefatos, com as mais diferentes finalidades. A Amazônia abrigou os mais diferentes povos e cada um vivia à sua maneira. E essas sociedades indígenas sabiam muito sobre como mexer com a terra, como as margens dos rios funcionavam, como deixar o solo mais rico, como era a dinâmica do crescimento das plantas e como os animais viviam. E eles usaram esse conhecimento para fazer lugares que eram ótimos para as pessoas viverem. Não é à toa que a região amazônica tem sido ocupada por cerca de 12 mil anos. E sabemos também que os antigos povos realizaram algumas obras, como valas circulares, lagoas, poços, geoglifos, dentre outras coisas. E essas estruturas de terra foram feitas ao longo dos séculos, principalmente entre 1500 e 500 anos atrás. E esses espaços poderiam ter diferentes propósitos, como espaços para festividades, cerimônias e proteção. Como falei, há anos, pesquisas de arqueologia têm sido realizadas na Amazônia. Mas, com o uso do LiDAR, as coisas estão tomando um rumo interessante, porque os dados obtidos estão dando uma nova compreensão da grandiosidade do urbanismo indígena, tanto na Mesoamérica como aqui na América do Sul. Só que o uso dessa tecnologia na Amazônia tem proporcionado uma experiência um pouco diferente do que ocorre nos sítios meso-americanos. Porque lá, as equipes de arqueologia encontram muitas construções feitas com pedra. E aqui na Amazônia brasileira, não. A resposta para o motivo disso pode ser muito mais simples do que imaginamos. Não era por falta de rochas, mas porque essas pessoas não viam necessidade nisso. Nós temos uma visão muito enviesada de que grandes construções precisam ser feitas com pedra, mas nem todas as sociedades pensavam assim. Às vezes, barro e madeira já eram o bastante. E falando assim, parece sem graça, mas com madeira e terra dá para fazer muitas estruturas bem da hora. Vocês só precisam abrir a mente. Dando um exemplo aqui, tem um sítio arqueológico chamado Laguinho, que fica próximo de Manaus. E uma equipe de arqueologia descobriu que ele era cercado por paliçadas de madeira. E era composto por grandes residências construídas sobre montes de terra que poderiam chegar a 3 metros de altura. Era eficaz e seguro. Como já expliquei, o uso do LiDAR está ajudando a enxergar antigos monumentos e registrar suas localizações, sem necessariamente precisar escavar o lugar. Vocês conseguem imaginar isso? O LiDAR está permitindo enxergar obras antigas de grande escala que estão cobertas pelas raízes das árvores. E nessa brincadeira foi possível identificar na Amazônia muitas estruturas que anteriormente não tinham sido documentadas. Nesse mapa que está disponível no próprio artigo, o que vocês estão vendo são marcações de sítios arqueológicos. E as estrelas representam as 24 descobertas que foram feitas com a ajuda do LiDAR. Assim, a princípio, a ideia do trabalho era ir atrás de geoglifos, mas ao longo da pesquisa foram encontradas outras coisas também. Tipo, além de geoglifos, foram encontradas valas defensivas, canais de irrigação e estruturas circulares que lembram praças. Gente, isso é muito legal! E essas imagens foram geradas com os dados obtidos pelo LiDAR. E olhando assim parece algo meio... cinza. Mas é porque estamos lidando com imagens feitas por um radar. Mas existem exemplos de outros sítios brasileiros que podem ser vistos ao vivo e a cores, como esses que eu vou mostrar agora. Esse geoglifo está na Fazenda Paraná, no Acre. E essa foto é muito boa porque dá para ter uma ideia da extensão dele e de sua conservação. Já aqui é o Sítio Arqueológico JK, também no Acre. Nessa situação é possível ver como o desmatamento revelou parte do geoglifo. E essa foto em específico é bem legal para este vídeo. Porque ela mostra bem como esse mesmo geoglifo, que está tão visível de um lado, pode ficar totalmente camuflado quando coberto por vegetação. O que é uma situação muito parecida com o que o LiDAR acabou encontrando. Mas que graças aos seus lasers agora podemos ver. Já esse é também um sítio arqueológico do Acre. Eu só botei aqui para que vocês sofram comigo, porque uma estrada está cortando praticamente o geoglifo bem no meio. Que dor! Essas três fotografias são de uma matéria da National Geographic Brasil. O link para quem quiser ler e ver as outras fotos está no comentário fixado. Para variar, o artigo traz outras informações, que é de que, estudando variáveis climáticas e topográficas, a equipe chegou à conclusão de que existe 95% de probabilidade de que mais de 10 mil estruturas arqueológicas com mais de 500 anos sejam encontradas. Na verdade, eles deram uma média de 16.187 novos sítios arqueológicos. É realmente um número bem impressionante. E esses pesquisadores também salientam que esse modelo de previsão indicou que as estruturas de terra provavelmente estão concentradas a sudoeste da Amazônia. Região que contém os indícios mais antigos de domesticação de plantas, as mais antigas terra preta arqueológica, ou seja, geradas pelas mãos humanas, o urbanismo e agora uma densidade muito maior de estruturas de terra. No artigo, os pesquisadores ainda salientam que, por conta do depósito de sentimentos que foram unidos ao longo dos séculos, por conta das inundações periódicas, pode ter ocorrido de que estruturas arqueológicas menores tenham acabado sendo totalmente soterradas, preservando somente as estruturas maiores, que ainda são possíveis de serem vistas através do radar. E aqui, onde vem alguns problemas pontuados pelos pesquisadores. Dos sítios arqueológicos relatados no estudo, 50% estão localizados em áreas com algum grau de proteção legal. Mas, de todos os 937 sítios conhecidos, apenas 9% estão localizados dentro de terras indígenas e outras áreas protegidas. Sobre isso, o arqueólogo Eduardo Góes Neves, que não participou da pesquisa, mas que é especialista em arqueologia amazônica, declarou para a revista Pesquisa FAPESP, que boa parte dos geoglifos que ainda estão preservados está em terras de proteção ambiental, de ocupação indígena, e que, abre aspas, são os indígenas que preservam as estruturas em meio ao avanço do agronegócio e da destruição que está ocorrendo na Amazônia. Ele também explicou que a presença indígena sempre esteve presente por todo o Brasil, que é muito antiga, e ela contribuiu para criar os biomas do país, e complementou com não dá para separar a história deles da história do Brasil. Essas paisagens arqueológicas abrigam um patrimônio arqueológico impressionante, e estou muito empolgada em saber quais serão as próximas novidades. E eu sei que alguém irá perguntar por cidades perdidas na Amazônia. Bom, a arqueologia tem encontrado evidências de grandes áreas de ocupação humana, com ruas e praças, mas certamente não foram megacidades cobertas de ouro, como algumas pessoas acreditam, ok? Inclusive, para quem tiver curiosidade, vou indicar o livro do meu amigo Reinaldo José Lopes, que é bem legal. É o 1499, o Brasil antes de Cabral, que traz muitas curiosidades sobre algumas descobertas arqueológicas na Amazônia Brasileira, e outras regiões do Brasil. O meu link de afiliada da Amazon, Amazon, está na descrição e no comentário fixado, junto com outras dicas de livros, então confiram lá. E vou indicar esse vídeo aqui, onde explico sobre a treta de Ratanabá, e sobre as descobertas de pirâmides na Amazônia. Que história é essa? Então é isso, gente. Deixa o seu like aqui, e se gosta de curiosidades arqueológicas, se inscreva, e até mais. Tchau!